Bom dia, graça e paz a partir do nosso Senhor e Salvador Jesus e o Cristo. No caminho da salvação, nós precisamos aprender a ter cortesia cristã. No livro de João, no capítulo 13, no verso 34, diz assim, Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amês. É tão importante a cortesia e ela é tão pouco apreciada. Muitas pessoas que são bondosas de coração, elas não têm habilidade nas maneiras. E nós precisamos entender que nós não impomos respeito por sermos sérios, carregudos. Nós precisamos ter simpatia. Quando nós não somos simpáticos, não somos corteses, não mostramos a outros a felicidade de Jesus na nossa vida, nós afastamos muitas pessoas do Evangelho. Perdemos a oportunidade de atrair pessoas a Jesus. Por isso que no caminho da salvação, nós precisamos aprender a sermos agradáveis. A dar sorrisos de bom dia, boa tarde, boa noite, ou simplesmente um cumprimento. Muitas vezes somos descorteses, desagradáveis, por uma simples questão de não buscarmos ser simpáticos. Quantas pessoas já deixaram de ir a uma igreja porque não se sentem acolhidos, não se sentem amados e elas estão buscando na igreja acolhimento, amor, simpatia, cortesia. As santas escrituras apresentam-nos marcantes exemplos do exercício da cortesia. Vamos ver alguns? Abraão foi um homem de Deus. Sempre que armava sua tenda, imediatamente também eligia um altar para sacrificar e convidar a Deus para habitar com ele. Abraão era um homem cortês. Sua vida não foi manchada pelo egoísmo, nem por qualquer condenável traço de caráter que fosse ofensivo à vista de Deus. Testemunhou sua conduta quando na questão de separação de Ló. Ainda que Ló fosse seu sobrinho e muito mais novo, a primeira escolha da terra pertenceria a Abraão, mas foi cortês e declinou do seu direito e permitiu que Ló escolhesse a parte da terra que lhe parecesse mais desejável. Eis aí ele dando um bom testemunho para nós hoje. E também foi cortês com os três desconhecidos no calor do dia. Vocês lembram aqueles três anjos que ele convidou para que descansasse? Abraão sabia que a polidez significava. Quero o dever do homem para com o semelhante. Nós devemos buscar oportunidade para agradar aos outros. Iluminando e aliviando as tristezas e as cargas mediante ações de eterna bondade, de pequenos atos de amor. Nós vamos atrair pessoas a Jesus. Esses pequenos atos de cortesias começam na família e se estendem para fora do círculo familiar. auxiliam e tornam muitas vidas mais felizes. A meditação que me inspirou a conversar com vocês hoje ela tem esse título, cortesia cristã. Na data, tem o nome de cortesia cristã. É a meditação, minha consagração hoje. Uma consagração, uma meditação que eu gosto de reler. E é dela que vem alguns dos comentários que eu fiz hoje. Eu tenho aprendido a ser corteias. Não é tão fácil porque quando somos criados em lares que não são harmoniosos, que não são lares cristãos, há sempre uma dificuldade da cortesia para nós. A cortesia só é aprendida quando conhecemos a Jesus. E aí é um trabalho contínuo do Espírito Santo para nos ensinar a ser corteias. Algumas pessoas privilegiadas nascem em lar cristãs e conseguem com muita tranquilidade serem corteses. Mas você nasce em lar cristão ou não. Não lar onde reina o amor ou não. quando o Espírito Santo trabalha na sua vida, você vai sendo moldado e aprendendo a ser corteias. Porque o amor de Jesus vai crescendo dentro de você. E aí, no caminho da salvação, você consegue entender como é bom ser um cristão cheio de cortesia, transbordando o amor de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar todos os dias preparados para a salvação. Caminhando com cortesia cristã nesse mundo tão difícil. Tenham um bom dia. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Até lá. Amém. Tchau,